Olá pessoal, tudo bem? Então, eu queria fazer uma abordagem, todos já me conhecem, eu sou o professor e consultor Leomar Aragão, eu queria fazer uma pequena abordagem sobre a conexão do crime, e essa conexão do crime, ela vem se estendendo a cada dia a mais, e os nossos representantes legais precisam entender que dentro de uma filosofia do crime, sempre foi válido trabalhar com situações onde nós necessariamente trabalhamos aí com a questão da prevenção, A gente tem, tristemente, a gente tem visto situações onde normalmente, o que que acontece? A gente vê milhares de filmagens por aí, em várias situações de mídia, seja ela qual for, a gente vê de forma estratégica imagens surpreendentes de grandes assaltos que estão sendo praticados em cidades, principalmente em cidades de interior, porque a criminologia tem aumentado muito nas cidades de interior, porque eles veem ali uma capacidade maior de atuação, até porque o volume de policial naquela região ou naquele local, com a cidade de 100 mil habitantes, ou com a cidade de 30 mil habitantes, por exemplo, eles têm ali uma situação muito viável para que eles possam cometer um determinado crime. Aí nós temos algumas situações diante desses fatos que o nosso judiciário, a nossa justiça, que para mim é uma situação que no momento está valida, nós não trabalhamos na condicionante de preventiva. O que que seria isso? É trabalhar naquela condicionante de que o crime precisa ser tratado de forma inteligente. Eu te faço uma pergunta, eu quero tentar entender, isso é estatístico, tá? Quais de nós profissionais, ou qual cidadão, ou seja, quem for, que coloque um sistema CFTV, ou coloca grilhotina, ou coloca cerca elétrica, ou sei lá o que for, de forma preventiva enquanto você não é vítima de um crime? Quantas e quantas vezes a gente vê relatos de pessoas que foram assaltadas e essas pessoas têm sofrido, de forma muito cruel, violência com esses cidadãos infratores. Aonde a organização de estresse emocional é muito grande, porque ele já sabe a condicionante que está hoje, a criminalidade. Ele sabe aonde eles podem atuar, como podem atuar. Um criminoso hoje muito bem treinado, um criminoso hoje, ele não é condicionante de assalto, ele simplesmente, ele comete ali um crime, quando chega na delegacia, caso ele seja pego, né? Isso caso aconteça dele ser pego. Esse criminoso não tem uma ficha sequer criminal. Aí tem cinco advogados lá para defendê-lo, ele sai com a fiança. Ou seja, a pessoa que foi vitimada, ela acaba ficando ali numa situação de óbito, ou numa sequela física, ou numa sequela extremamente emocional. Aí eu te pergunto de que vale a gente trabalhar e falar tanto em redes sociais, nas mídias, sobre a questão da criminalidade, se não existe uma inteligência eficácia em todo o nosso país, ou em suas regiões, estados, ou em suas cidades. A criminalidade, ela está solta de uma forma tão desordenada, que ela não liga, não importa mais com a polícia, com a presença da polícia em algumas regiões. Isso se torna, de fato, um aprisionamento de nós, cidadãos civis, comuns, aonde nós estamos tentando entender. Eu trabalhei na área de segurança privada, como já falei em situações anteriores, eu trabalhei por mais de 27 anos em conflito, em atrito com cidadão infrator de todos os níveis. E esses cidadãos infratores, eles não têm escrúpulo para nada, porque eles conhecem muito da parte legal. A administração do crime, ela é tão eficaz e perfeita, que eles têm um tempo suficiente de coordenar de forma administrativa, ou de forma empresarial do crime, aonde cada um, na sua função, consegue desempenhar ali o seu papel, e que esse crime acaba sendo quase perfeito. Ele só não é perfeito porque ainda existe ainda uma justiça com condições de moralizar esse país. E que, acredito eu que com esse novo governo, acredito eu nessas condicionantes, que a coisa tende a melhorar e vai melhorar por causa de algumas estatísticas do crime, que vem diminuindo, porque a polícia hoje, a segurança privada, ela está podendo ser mais um pouco atuante, mesmo dentro das suas fragilidades. a segurança pública precisa ser reestruturada de todas as formas. A polícia precisa ser melhor treinada, a polícia precisa ser melhor armada, a polícia precisa de estruturas extremamente eficazes, aonde ele tem uma vivência, ou ele teria que ter uma vivência, da criminalidade em todas as condicionantes, da criminalidade como um todo. Por que que o Marcola, o Fernandinho Iberamar, por que que eles se especializam tanto? Por que eles treinam com possíveis miliciantes? Por que eles leem sobre a administração? Eles pegam os melhores livros de administração, os melhores autores, e transformam aquilo na administração do crime. Eles conseguem reestruturar diante daquilo, enquanto a nossa segurança privada ainda está muito vulnerável diante de algumas situações que precisam ser melhoradas. A nossa Polícia Segurança Pública precisa muito ainda ser reestruturada, não é por causa da polícia, é por causa do sistema. A polícia em si, eu não concordo com essa ideia de que a polícia não peça. Existe isso. Cada um é cada um. Eu não posso pegar uma maçã podre e contaminar toda uma conjuntura de equipe bem treinada, mesmo dentro das suas limitações, aonde com um pequeno salário eles conseguem ainda trabalhar em cima da criminalidade neste país. Por que eu estou falando de segurança pública e segurança privada? A chamada segurança patrimonial, né? De acordo com a Lei 7.102. Porque hoje nós precisamos de um engrenagem para que essa estrutura caminhe junto. Hoje o corpo do bombeiro precisa caminhar junto com o setor de segurança patrimonial por causa da segurança em condomínios, em empresas, em indústrias, em empresas de agronegócio, em empresas de cana, seja o que for. A polícia militar precisa estar em conjunto com a vigilância privada porque é como se a vigilância fosse um sistema de inteligência para repassar informações de determinadas situações para a polícia, para que ela possa ser mais atuante em determinadas situações de criminalidade. Por mais que nós trabalhamos aí com a segurança privada em um determinado local fechado, sendo uma situação objetiva de contrato, é claro, aquela equipe que está ali, ela está, de uma forma ou de outra, amenizando os impactos da criminalidade. Porque se não fosse a segurança privada, com certeza a polícia pública, o serviço público não estaria dando conta de recado algum diante desses fatos. Hoje nós temos aí assaltos cabulosos, né, diante de situações há pouco tempo, né, no ano passado nós tivemos assaltos em Uberaba, que parecia coisa de filme de cinema, isso acontece constantemente no Rio de Janeiro e São Paulo. Aí eu fico assim tentando imaginar, na condição, de uma pessoa, eu fui treinado, né, muito bem treinado, por profissionais do GAT, para aprender a lidar com o crime, para aprender a falar do crime, aprender a negociar com o crime. Eu fico tentando imaginar por que a polícia ainda é tão vulnerável se nós temos um sistema tão inteligente, nós temos um sistema tão eficaz, só falta melhor tecnologia e melhor armamento e melhor leitura de um cenário onde, geograficamente, nós temos como o país, os nossos governantes, têm como atuar, sim, nós desperdiçamos dinheiro com muitas corrupções, com muitas coisas que não são viáveis e tiramos das pessoas o direito de ir e vir por causa da corrupção e o crime cada vez mais se espelhando em cima dessas corrupções, criando aí milícias, como já é comprovado no Rio de Janeiro. A metade do crime do Rio de Janeiro, por exemplo, acredito eu que em São Paulo não é muito diferente, mas do Rio de Janeiro a metade são milicianos. Nós temos situações onde realmente nós precisamos, de fato, nós, cidadãos, precisamos, de fato, entender qual é a gestão estratégica que a segurança privada vai criar adiante desses fatos, que a segurança pública vai, em conjunto, é como se fosse, hoje nós estamos vivendo constantemente, constantemente, né, um gerenciamento de crise, aonde nós trabalhamos aí com aquela condicionante de corretiva e não preventiva. Meu Deus, pessoas estão sendo violentadas diariamente, câmaras estão sendo instaladas para mostrar o crime, a fragilidade do nosso país e do nosso sistema de segurança público e privado. As empresas de grandes nomes ficam numa situação aonde ela, muitas das vezes, ela é colocada lá embaixo com a sua imagem. por se tratar de empresas de grandes marcas, aonde ela, infelizmente, por causa da Lei 7.102 ou por causa de uma fragilidade, essas empresas não podem atuar de forma mais consistente. Porque a legítima defesa, quando é utilizada, vem não sei quantas quantas pessoas para incriminar aquele que eliminou de fato o crime, aquele que realmente ia causar o crime, o cidadão e o profissional da segurança privada, a segurança pública na condição de polícia ou segurança patrimonial, eu sou o primeiro a ir para a capa preta para ser julgado diante de um criminoso, que se você pegar o histórico dele, ele fez coisa tenebrosa. Então, nós precisamos acordarmos o setor de segurança patrimonial, o setor de segurança privada, precisam se especializar de forma conjunta. Por que eu falo os dois sistemas? É claro que muitas das vezes eu estou fazendo uma comparação de uma situação onde eu estou colocando empresa com segurança pública e me fala qual a diferença de uma coisa para a outra se um é dependente do outro. Transformou-se nisso um elo e muitas das vezes a segurança privada está muito mais preparada do que determinada segurança pública por causa de alguns treinamentos específicos a segurança privada faz e a polícia não, porque ela não tem autonomia para isso. Precisa-se ter autonomia de treinamento muito grande e muito forte para que isso seja melhorado. Nós precisamos acordarmos diante dessa situação. Então, de fato, eu sugiro a você quando você for fazer um contrato pense nessas condicionantes analise o local onde você vai instalar sua equipe. Aquele local tem monitoramento policial? Aquele local tem situações preventivas e não corretivas constantemente? Qual é o histórico de criminalidade daquele local? O que precisa ser melhorado? Porque você na condição de gesto em segurança patrimonial você precisa pensar nisso porque se nós pensarmos no visito financeiro você vai quebrar antes de começar o seu contrato porque você não vai ter apoio da segurança pública naquele local e a segurança privada ela não sobrevive sem o apoio da segurança pública porque nós não temos direito nenhum sequer da legítima defesa para que eu possa agir com legítima defesa eu preciso ter muito conhecimento da lei e a lei nem sempre vai favorecer aquele indivíduo que está atuando de forma certa de forma a prevenir a sua vida e a vida do outro e o bem patrimonial das pessoas a qual ele essa empresa confiou essa instituição confiou então nós precisamos de fato reabrir as nossas mentes criar e dar proposta e criar proposta para os nossos governantes para o seu estado para o seu município entrar em conjunto com a polícia federal que precisa envolver nessas condicionantes por causa da lei 7.102 algo que precisa ser feito porque muitos e muitos vigilantes estão morrendo por aí igual a polícia muitos policiais estão morrendo e quando ele age de legítima defesa ou então quando ele tenta eliminar aquele criminoso a mídia coloca uma situação de uma forma sensacionalista demais fragilizando todo o sistema e esse sistema não pode ser fragilizado e nem derrubado porque nós precisamos de um sistema legal o mal não pode substituir o bem então você gestor eu sugiro a você com a experiência que eu já tenho com a experiência que você com certeza já tem fica muito esperto antes de você fechar um contrato eu conheci eu conheci empresas 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 com mais de 120 mil funcionários no Brasil e fora do Brasil com empresas com mais de 60 mil funcionários no Brasil fora do Brasil eu conheci e lidei com o contrato nessas condições onde essas empresas não deram conta do recado por causa da fragilidade do sistema as áreas atuantes o nível de crime era muito grande não tinha apoio eficaz da justiça local e nem da polícia pública local porque ela falava assim o problema não é meu é seu isso aí se trata de uma instituição privada e não é verdade isso porque se fosse assim o setor de segurança patrimonial teria toda autonomia do mundo sem sofrer consequências diante de um fato de violência claro que nós precisamos rever alguns conceitos muito dos vigilantes muito dos profissionais de escolta de vigilância fixa móvel ou seja o que for precisa ser reestruturado precisa ser treinado porque todos estão sofrendo ali um nível de estresse muito grande e esse nível de estresse ele precisa ser controlado porque senão as pessoas vão surtar e com certeza todo ser humano dentro das suas limitações psicológicas elas não vão suportar então nós precisamos nós você gestor eu na condição de consultor te sugiro faça treinamento constante porque quando eu fui coordenador de uma instituição de ensino onde ali existia alunos em todas as espécies de quantidade ou seja de cursos inclusive de medicina direito educação física administração etc essas instituições elas também existem alguns agravantes e eu precisei de entender muito da parte jurídica para que eu pudesse lidar com determinados tipos de crime e que não é diferente de uma empresa que trabalha com ouro eu preciso entender uma legalidade uma linguagem uma técnica de negociação para que eu possa amenizar a situação dos crimes ali cometido eu trabalhei em empresas multinacionais onde o nível de criminalidade é muito grande o nível de invasões é muito grande o nível de furto é muito grande onde precisava fazer um cenário de estrutura de segurança de polícia americana como se fosse o FBI ali para fazer um transporte de um ouro coisa que não era necessária porque o crime de fato ele está além do aquém diante daquelas situações por isso a gente precisa ficar muito esperto porque diante de um contrato como esse sério como esse a sua empresa precisa estar realmente preparada e treinada e com pessoas inteligentes não somente com estatura com altura pense no cidadão profissional inteligente que trabalha estrategicamente o tempo todo nós temos que rever os conceitos de treinamento voltado ao setor de segurança patrimonial não pode mais ser aquele treinamento de dois em dois anos as equipes a qual eu comandei as equipes a qual eu treinei era de 30 em 30 dias eu inovava eu trazia novos treinamentos novos conceitos baseado naquilo que eu aprendi eu tive treinamento se você visitar a minha página no liquidin você vai ver lá eu tive treinamento com o GAT eu tive o privilégio de ser treinado pelo capitão Lucas do GAT hoje acredito eu que deve ser coronel então eu tive o privilégio de ser treinado pelo capitão Eduardo e tantos outros do GAT nós tivemos esse privilégio na época nós profissionais da época eu já estava na condicionante de supervisor daquela multinacional e que daí por diante eu só vi eu só vi me aperfeiçoando e tentando entender a criminalidade de fato eu fiz um curso de criminologia onde de fato ele me mostra a realidade dos fatos de como está o crime hoje então nós precisamos você gestor você empresa precisa urgentemente se estruturar se reorganizar e tentar entender melhor o que está acontecendo com esse país de tanta criminalidade nós precisamos de fato entender o que está acontecendo porque nada pode sobressair sobre a nossa justiça o crime não está acima de nada ele nunca poderá estar acima de nada nós precisamos nos reestruturar você como empresa gestores da segurança pública você precisa urgentemente se reestruturar nós precisamos urgentemente nos reestruturar se não nós não suportaremos o nível de estresse que é tão grande esse nível de estresse é tão grande que não pode ser encarado dessa forma então o setor de segurança pública ele precisa ser melhorado ele precisa ser trabalhado nós precisamos exigir dos nossos governantes que de fato eu acho que o presidente Bolsonaro Bolsonaro o presidente atual está trabalhando em cima dessas condicionantes hoje nós conseguimos ver nas escolas um momento cível nós conseguimos ver nas escolas hoje um momento cível todas as quintas-feiras nas escolas as pessoas conseguem pôr a mão no coração e sentir prazer de dizer eu sou brasileiro as nossas escolas estão sendo reestruturadas com escolas militares isso é muito bom nós precisamos ter um pensamento não político mas um pensamento patriota aonde o nosso país precisa de uma uma breve reestruturação intelectual emocional porque as pessoas vivem no limite do estresse com medo da aprisionada e com medo da criminalidade ele não sabe o que que vai acontecer após ele sair do seu portão ou até mesmo na sua casa então nós do setor de segurança pública e privada nós precisamos estrategicamente criar novos conceitos novas diretrizes eu sugiro nós gestores você gestor sair de trás da sua mesa ir pra campo e começar a visualizar os seus profissionais pra rever esses conceitos de como eles estão vendo essa situação que está acontecendo hoje hoje facilmente a gente consegue ainda chegar num ambiente como um banco e ver a despliciência ali do profissional que ali está trabalhando ele em vez de ser um indivíduo inibidor o indivíduo de prevenção ele hoje virou um profissional de banco ele está muito mais atuante como atendente de banco ali do que como profissional vigilante fugindo da realidade da lei 7.102 que é resguardar a si a outra e o bem material a qual ele foi comprometido a fazer isso representando ali a sua empresa não faça contrato aonde você esquece aquele vigilante ali aquele profissional ali os seus analistas os seus supervisores não faça isso porque você tende a vir a falir por causa dessa falta de autonomia nós precisamos fazer uma reestruturação de treinamento psicológico e moral dessas pessoas nós precisamos fazer isso de forma descontina senão nós vamos começar a pensar que o anormal é normal nós não podemos reverter valores a sua empresa não pode envolver nessa reversão de valores a estrutura pública não pode envolver nessa reversão de valores senão não adianta a constituição senão não adianta o código civil e penal nós precisamos rever os nossos conceitos errados o setor de segurança pública precisa rever os seus conceitos porque ele não pode haver de forma nenhuma poluir com crime então vamos pensar nisso vamos pensar nessa reestrutura porque essa reestrutura precisa ser feita precisa ser eficaz sempre eu estou usando a minha fala para falar sobre isso porque eu trabalho com consultoria e sou muito preocupado naquilo que eu apresento eu trabalho com consultoria insegurança no trabalho também que é algo muito importante e que isso me leva a pensar nas percepções de risco e você está inserido nesse contexto pense nisso eu te agradeço por esse momento por você estar aqui por você fazer parte de um pensamento aonde nós precisamos mudar alguns conceitos muito obrigado tenha uma boa tarde e abraço e fica com Deus de equipamento de cilindro de oxigênio etc etc agora existe espaço combinado você vai entrar nele burro e seco ou seja só mesmo com as suas as estimentas quando você tem isso até quatro não fica bom não tem que inventar porque o espaço combinado ali para você já está garantido então muitas das vezes as pessoas colocam isso com uma situação de espaço confinado nem sempre vai ser assim depende do tipo de espaço confinado a qual nós mostramos lá integramente é um cil é um tanque é uma é uma é uma é uma é uma cisterna o que é que é esse espaço confinado na onde você vai trabalhar é uma área de flotação que espaço confinado é esse é um ambiente fechado com a maria onde só tem uma entrada e uma saída então são são várias condicionantes vai fazer com que você e que é